Fala moçada que acompanha Fazendo Três Quedas Tudo bom com vocês? Turma, o vídeo de hoje é o seguinte O vídeo de hoje é que a gente está aqui em Goiânia Estamos por caída, turma A gente estava aqui na casa da minha avó, né? Que acompanhou no meu Instagram aí E viu que eu tive uma lesão no joelho, né? Ao montar na mula Vou deixar aqui um pedacinho da parte aí Que o meu joelho deu uma lesão, né? E a gente está aqui para fazer o tratamento desse joelho, né? Saiu o resultado do exame Já na internet Amanhã eu vou passar com o médico Ele vai avaliar se vai ser preciso fazer cirurgia ou não, né? Enquanto isso, a gente está aqui, né? Em Goiânia Um inscrito do canal, o Domingos Chamou a gente para poder ir na terra ali, né? Que o patrão dele é dono lá E ele trabalha lá com o patrão dele E ele chamou a gente para gravar lá A gente está saindo daqui E vamos lá gravar um pouquinho para vocês aí O gado do Goiás, viu? Vamos ver como é que é o gado do Goiás aqui Mostrei nos vídeos passados aí O gado lá na Bahia, né? Em Serra do Ramalho Vocês veem lá como é que estava triste a situação lá Agora já está chovendo bastante E vou deixar aí um pedacinho do vídeo aí da molinha Na hora que eu... Que eu lesionei o joelho, né? Vou deixar para vocês verem como é que foi Essa situação Ai, Maria Olha aí, turma Nesse momento aí, ó Na hora que eu fui montar na mula Ela rapou de lado aí, ó E aí O peso do corpo foi todo em cima do joelho O joelho ficou de lado ainda Aconteceu a lesão aí no joelho Olha aí A bicha é doida, turma Olha E viajou Mas amor é duro O gado não A bicha é louca É doida Rapaz Pensando o que, mula? Pensando o que, rapaz? Olha aí Estamos passando aqui para o senador Canedo A gente está vindo lá Isso aqui da terrinha de Goiás aqui Fica próximo aqui da cidade Vocês viram aí Como é que a mula Ver Terrível Ainda não levei os exames ainda Ao médico Apenas Vim na internet, né? Que saiu a ressonância Consegui Ver na internet Aí vamos marcar agora O retorno para o médico Para ver se vai Precisar fazer cirurgia Espero que não Não precise fazer cirurgia, viu? Já pensou? É, turma A gente está até preocupado Se for preciso mesmo Fazer a cirurgia Vocês vão ficar Sem vídeo aí, né amor? É Um pouquinho Mas a saúde Em primeiro lugar, né? Espera aí Um torcer aí Que não seja Nada grave Para fazer cirurgia E pensa no cabra Que está triste É eu, viu? É assim mesmo Já está aqui na espera Aqui para a gente ir lá, ó Céu Domingos E aí, Domingos? Bom Bora lá Bom dia, Fernanda Esse aí vai ser O rapaz Que vai levar a gente lá Levar ele aí Para conhecer o Goiás Mas a gente vai chegando Aqui, ó Esse lugar de terra boa É o Goiás, viu? Represando aí Bom a gente colocar uns Os peixes aí Colocar uns piraradas gigantes aí A boiada está ali, ó Eita, uma tropa aí Gorda, gorda Só na sombra Eita, uma tropa aí 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 A vacada está vindo ali É Domingos que está Olha o fone aqui na tropa aí Essa mana ali Olha o fone aí É mesmo, olha lá Está vindo tudo correndo, ó Certo Vem cá, vem Vem cá, vacada Vem Olha lá, está vindo tudo correndo Olha o trem aqui É bonito, ó Ó, bichona Ó o boné, viu? O chapéu, a onça com o meu Vem cá, vem Aê, turma Titã, uma grana fina aí, ó Vem cá, vem Goiás tem umas terras boas demais A vacada dele Gorda, gorda, gorda Olha aí O tamanho dessa Bichona aí Vem cá, vem Errou Tudo gorda, gorda, gorda O gado dele é bom, ó, viu? No domingo que ele coloca o silo aqui, ó É, aí nós faz o silo, ó Que vem aqui com as caçambas, ó E nós coloca aqui, ó Aí passa a lona Aí quando é na seca Que o capim aqui baixa Aí nós vem e começa É, servir o gado, o silo com O gado não baixar o pão Exatamente O gado não Aí a vacada dele é gorda O negócio é que eu estou de pé aqui Eu não sei se ela vai correr Não, vacada parede Nós passamos o chapéu nela Passa o boné nela Vem cá, vem Olha aí Que vacada boa Vacada nova Vacada de primeira Vem cá, vem Aí Vem cá, vacada Vai Mas vai correr Que eu estou de pé Malgado bonito Que só, viu? Olha aí Essa aqui O que o amor já achou ali? É goiaba aí É goiaba o que, amor? Diferente Goiaba diferente É mesmo, olha aí Já estão os biquinhos, né? Uhum Olha aí Goiaba peito Olha aí Bicudinho aqui Aê Vem cá Rapaz, é É difícil a gente encontrar assim Uma vacada selecionada assim, ó Só uma vacada nova Uma anuvia boa Aqui só, viu? O gado do cara Tá de primeira Tá de parabéns, viu? Bem cuidadinho, ó Deserrada sadia Aí É difícil a gente encontrar Uma vaca mais velha É só essa aqui Que tá mais Estudiada um pouquinho Malgado aqui Do Goiás Que é de primeira Cabeceira, viu? Ó Quanto mais a gente roda Mais a gente vai aprendendo, né? Vou explicar pra vocês ali Como é que faz a selagem também Não é só no Pará Que tem árvore bruta, não Essa gameleira aí É um tamanho É enorme Tem muito usando aí Bruta, ó 100% Passando o boneco Agora o papel ficou lá no Pará Aí, turma O curralzinho Onde vai ser no gado aqui, ó No Goiás Quando Não é fácil Madeira, né? Aí tem esse curralzinho aqui ainda Mas ainda tá ativo ainda Ele vai ser no gado aqui, ó Prende o gado ali Ou aqui, ó O curralzinho aí tá Tá no jeito de trabalhar ainda Aí, turma Ó Capião aí Que eles fazem Trituração, né? E coloca pro gado aqui A vaca da parede aqui, ó Aí Tem uns custos, né? No verão aí Eles usam muito aí, ó Ele tritura junto com a cana Vou mostrar ali também O que mais que ele coloca O gado? O gado Ali, ó Tem uma carretinha ali Que eu vou estar gravando Pra vocês expircando ali Vou aí Vou aí Uma carretadinha ali Esse tourinho, ó Esse tourinho registrado Bonito, ó O cara tá gordo O dono é um cara que tem condição Mas Ele vai lá, ó Na Seasa Busca essas palhas de milho aí, ó E tritura e coloca pro gado Olha o momento que tá triturando Tá aqui, ó Tem uma carretinha Olha o que dá por gado, ó Tá aqui Dinheiro que ele cai Só sabe, vai Tem que curar e dá por gado, ó Por isso o gado é bem gordinho, ó Gado bem gordo aí, ó Vou engordando aí Para poder vender Aquilo ali tem cara de mal Esse aqui Ele mesmo engorda A boiada aí Estou engordando aí Para poder vender Vem e coloca essa laje aí Gado come e engorda Não é um caba besta não, é um caba inteligente Viu Estou aqui de descarte aqui Aquele dali está com uma broca no rabo Ali tem que cortar o rabo Para poder sarar, senão não sai não, vai comendo Aí é descarte Está engordando para poder Descartar Aquele ali está com problema no chifre também Descartado aí Está engordando aí Grosso já está Daqui uns 60 dias aí Serve a mesa de muitas pessoas Está aqui no coxo Sossegado Mais sossegado que pá de mina feia Aquele boião ali é capaz de ficar risco demais Olha o veitão dele Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Está aí na bainha aqui Olha lá Olha lá Isso é mona, né? Olha aí Está navialzão aqui Para fazer selagem Olha aqui Tudo fazer ração na seca Pega a cana com o capim lá Tritura Na seca o gado sente Aí coloca nos coxos Valeu de algodão e valeu de milho Aqui é para o gado Na hora de sentir aquela seca ali De julho ou final de setembro Você tem aqui a cana e o capim Para socorrer o gado Tem uma porcada aqui também Vamos lá Olha aqui Olha o bichão Olha aí Vamos jogar uma lavagem para eles aí Isso aqui está Grande, hein? Peludão lá em casa Os coquelizinhos Está na disputa aqui Disputa acirrada aqui Do rango Olha aí Tem muita coisa Tem muita coisa Para moer aí, viu? Olha aí Pega tudo lá na seca Tem até milho aqui, olha Muita coisa É boa Ele vai colocando por gado Aí a cana ali atrás, olha Ele coloca No verãozão, né? No grupo do verão Quando está com pouco capim Aí ele tem que curar a cana lá também E coloca por gado A estrutura aqui é meia pouca, né? E aqui E aqui Essa parte aqui Já é arrendada, né? A estrutura aqui é mais fácil É muita coisa Sozinho Vai cair o dia na seca E aí É que é um rapaz aí Que é só para morrer, olha É, tá no ferreiro ali diz que pega seda aí, olha Todo dia Todo dia, cedo Até as quatro horas da tarde Moendo aí O gado Ali é bruto Ali é o dia todinho Tá fazendo Na região do Senador Canedo Aqui no Goiás Aqui, olha O tanto que está A gada está bonita aí Só moendo de selagem E jogando para elas aí Estão bem bonita já, olha Ô, bicho Rapaz, são mansos aqui também, né? O gado Estou cheio já, mano O bicho já está descendo bem ali, é Já está voando ali A radinha dele aí, olha A radinha mais fraca Está só na selagem aí Está só na selagem aí O capim aqui é mais pouco Nessa parte daqui, olha Os cabeceiros ficam separados O capim dele lá, olha Saímos aqui Da fazenda aqui, né? A gente veio acompanhar um pouquinho aí Aprender também Pegar um pouco de conhecimento, né? A gente pegou lá na Bahia também Que foi bem sofrido A gente conheceu muita coisa, né? Toda vez que a gente sai assim É aprendizado E agora a gente está indo lá Pegar o resultado do exame do joelho, né? Porque por enquanto eu só olhei na internet, né? Que tinha saído o resultado da ressonância do joelho Eu espero que não precise fazer cirurgia, viu? Pedir para vocês aí Orar aí para não acontecer a cirurgia Por causa que se chegar a acontecer a cirurgia, né? Vocês vão ficar muitos dias sem vídeo, né? Eu particularmente estou bem arrasado, né? Eu achei que fosse Só uma pancada, né? Que estava demorando mais sair Sassarar, né? Uma pancada que estava demorando mais sarar Mas pelo que eu vi lá na internet, né? Que saiu o resultado da internet Eu vi lá que tinha uma lesão, né? Uma lesão grave ainda Não foi uma lesão Pequena, né? Mas eu espero que dê tudo certo Que não precise fazer cirurgia A gente está indo lá pegar o resultado E eu vou estar mostrando para vocês aí o resultado E se precisar fazer cirurgia Vai ser um vídeo que eu vou estar gravando aí para vocês também E depois vai ser repouso É muito triste deixar o canal sem vídeo, né? Ainda mais para mim, né? Que gosta de movimentando Passando chapéu de vaca Do jeito de vestido, né? Mas acontece também, né? A gente prioridade à saúde, né? E vamos ver o que vai acontecer Eu só vou comparar depois que É o ok aqui do médico Para poder viajar Caso contrário, não adianta eu ir Para ficar lá sofrendo, né? Espero que vocês entendam aí Vai ser muito difícil Se acontecer a cirurgia Deixar vocês sem vídeo Mas vamos orar aí que vai dar tudo certo Estamos chegando aqui Aqui na imagem Onde eu fiz a ressonância, né? De o olho Vamos pegar o resultado aí É, turma Como foi ali Pegar o resultado do exame, né? Fiquei aqui no carro Por causa que minha perna está doida demais Ainda dirigindo, ainda, né? Porque o trânsito aqui em Goiânia Não é brincadeira também É, ouvi o resultado da internet apenas, né? Que ficou disponível Vamos pegar o resultado aqui E vamos estar passando aí para o doutor Fazer avaliação amanhã Se vai precisar fazer a cirurgia Já chorei, já De tristeza É ruim, ó Precisar da perna para trabalhar As coisas estão tudo lá Na mão do pai, Tonho É complicado Não é fácil, não E aí, o resultado aí Está aí dentro Lacrado A gente vai Montar de abrir Especulador do homem A gente vai passar para o médico, né? Eu acho que é o que a gente viu na internet Eu acho que é a mesma coisa também Só que mais detalhado um pouquinho É, vai explicar direitinho, né? E ver Onde vai ser É, toma depois de sair ali, ó Na farmácia Tomar uma injeçãozinha Mendo aqui aquela famosa Pamonha goiando a temperada Ela está comendo a pamonha ali também Encontrando o pessoalzinho ali também Está ali, o menino Cadê eles ali, ó Eles que acompanham o canal aí, rapaz Manda um joinha aí para o canal Lá que nós chegamos aqui A primeira coisa que ele falou Foi eu acompanho vocês Galera, o meu vídeo de hoje foi isso aí, viu? A situação não está nada boa para o meu lado Infelizmente aí Essa lesão no joelho Vamos estar passando para o doutor aí E vamos ver se vai precisar de cirurgia, né? Deus abençoe que não Estamos aqui em Goiânia aqui Vamos esperar o resultado para poder ir embora Quem não for inscrito no canal aí Já se inscreva, viu? Gostei e comenta o que você achou aí Da região do Goiás aqui Que tem muita terra boa Vocês viram aí, viu? Ficadinho bom Bem tratado Mandar um abraço aí para o domingo aí, viu? Agradeço por ter levado a gente aí E passa lá no canal lá da Fernanda Taíde, viu? Se inscreva no canal lá Passa lá no canal da Amanda Taíde E lá no canal do Jefferson Xingu Rusco Grande abraço a todos aí Fica todo mundo com Deus Agradeço por ter levado a gente aí